Pra alegria de uns e pra desespero de outros, Jane e V voltaram a ser notícia novamente, e melhor, como um casal. Em 17 de maio, ou seja, ontem, vários vídeos supostamente mostrando Jane e V em um encontro se tornaram virais. Os vídeos foram supostamente capturados por um fotógrafo de Paris chamado Amar Toalit, e neles um casal pode ser visto passeando de mãos dadas à noite, seguido pelo que parecem ser seus gerentes. Mas o que pegou mesmo é que outras fotos da mesma noite mostraram que o casal realmente se parecia muito com os dois. Muitos internautas também apontaram que os dois foram vistos com as mesmas roupas, olha só, no início do mesmo dia. E eu fico pensando aqui naquele fã obcecado agora, isso é fake news. O povo comenta, mas não inventa. Pra mim, minha opinião, ok? Se for comprovado que de fato é eles nas fotos, mano, é quase certeza que tem algo. Não tem como Blackpink e BTS ficarem tão próximos assim se não tiver algum lance, tá ligado? É tipo o Vasco e Flamengo. O fandom é muito obcecado. Fora as inúmeras iterações que já tiveram atrás, o V seguindo a Jane depois de seguindo, fotos deles juntos em uma viagem aí, o que não significa dizer que é real, mas é a minha opinião. Pra mim, é real. Porque eu não fico com medo de dar minha opinião, não gosto de ficar em cima do muro, não. Então assim, eu passo a notícia e dou a minha opinião. Até porque esse aqui é um canal de opinião, né? Porém, a gente também tem que colocar os dois lados da mesma moeda aqui. E tem gente afirmando que esse cara aí da foto não é o V. Ou do vídeo, né? Pegaram a foto e aproximaram ela pra tentar provar que não é o V. Porém, a gente sabe que quando a gente aproxima muito uma foto com qualidade ruim, ela fica meio que... Bum, ela explode, tá ligado? O rosto da pessoa fica deformado. A gente sabe disso. Experimenta você pegar uma foto, por exemplo, à noite, ou então uma foto de alguém que tá longe, bem distante, e aproximar ela. A pessoa vai ficar desconfigurada. Então assim, não dá pra saber. Pode muito bem ser alguém obcecado que tentou editar a foto, pra tentar provar que não é o V. Mas algo que induz que pode sim ter alguma coisa entre a Jenny e o V, foi a resposta das duas empresas. Ó, não sabemos por se tratar da vida privada dos artistas. Mas novamente eles disseram isso, certo que nenhuma dessas duas empresas perdem tempo na hora de negar qualquer parada. O lance é que a Jenny tá sim na França, pro próximo festival do cinema de Cannes, e o V tá no país pra agendar com a Grifficeline. Então sim, a possibilidade é real. E você, você acha que V e Jenny é real? Ou continua achando que é fake? E eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma simples realidade. Você dificilmente vai casar com o V. Você dificilmente vai casar com a Jenny. Desculpa dizer a realidade, mas eu acho que o que falta pro fã de K-pop, é justamente ele encarar a realidade, tá ligado? Tipo assim, o que eu canso de ver é, ah, eu amo K-pop, então eu só vou casar com coreano. Nenhum cara legal, garota legal que aparecer na minha vida, eu quero saber. Só se ele se parecer com o V, ele tem que ter olhos puxados. Mano, eu só quero uma coreana, uma japonesa pra minha vida. Eu sei como é que é, eu também pensava assim há 8 anos atrás, 7 anos atrás. Só que esse é um pensamento muito pequeno, cara. Se você continuar com esse pensamento aí, você vai deixar pessoas legais passarem pela sua vida, que nem água assim, você nem vai perceber. Eu não tô aqui dizendo pra você desistir dessa ideia de casar com coreano, de namorar um japonês, não. Se aparecer na sua vida, ok, ótimo. Eu tô dizendo que eu acho que você deveria parar um pouco com essa obsessão, tá ligado? Se aparecer uma pessoa legal na sua vida e ela não for asiática, qual o problema? Eu sei que eu desviei um pouco do assunto, mas enfim, não seja obcecado, ok? Eles são seus idols, são seus ídolos, e é isso. Você tem que curtir o trabalho deles e não querer casar com eles. É isso que eu quis dizer. Deixa o V e a Jenny viver, mano. E vai viver sua vida também. Se tu não acredita que eles são reais, beleza, mas encara a realidade. Considera a hipótese deles serem reais. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha pro YouTube mostrar ele pra mais pessoas. Eu quero aqui ver as opiniões de vocês. Quero ver quem acredita e quem de fato não acredita. E se inscrevam no canal se vocês quiserem ficar acompanhando essa novela aí, as páginas de tudo isso aí, porque eu já fiz vários vídeos sobre. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, pra vocês assistirem. Pra que quem não tá ligado, fique por dentro de tudo que tá acontecendo. Me segue lá no Instagram, arroba teusneves, arroba opa kpop. É isso, e fui!